Música Estou muito feliz por ter ajudado a minha equipe, por a gente ter saído com a vitória E mais feliz ainda por a classificação, que quinta-feira já tem o mata, já começa o pra valer E nós estamos preparados para quinta-feira fazer outro bom jogo e passar de fase Que nosso time é um time merecedor, um time que merece isso que está vivendo E só tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo Pelas vitórias, pelas glórias que tem acontecido para nós E é isso aí Música 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 Música